Inflamação é a resposta do corpo a uma lesão ou infecção causando dor, calor, vermelhidão e inchaço. Mas você pode dizer assim, como se marida, quem não sabe o que é uma inflamação? A maioria das pessoas pode até saber o que é inflamação. O que talvez elas não saibam é que os termos técnicos de saúde com a terminologia IT, ou seja, que terminam com IT, tipo Dermatite, que é inflamação na pele, artrite, que é inflamação nas articulações, penite, inflamação nas narinas, otite, inflamação no ouvido, Sinusite, inflamação nos seios da face, apendicite, inflamação no apêndice e daí por diante. Então, todo termo técnico de saúde terminado em IT, quer dizer que há uma inflamação naquele órgão específico.